Cadê o rumo de bosta que tá contigo aí? Não, solta ele sozinho. Oxi! Quem é Neo El Venenito? Venenitos. Porra, museu. É o Neo? É. Ih, mano. Não sei não, hein. Se qualquer coisa eu vou puxar o Recon, já sabe. Piquinha, eu lembro desses caras, velho. Não acho que dá pra jogar, ó. Cadê o Vivi? Reverendo, viado. Tem tempo para ação. Da pouco caiu. Vamos, velho. Ah, não. Só vou pelo meio, mano. Ah, não vai dar, não. Eu sei que já tem um na rampa de... De... Corre lá. Tá aqui, ó. Rampa de vidro. Porra! Tá dando a volta aí, parte do meio aí, ó. Doze por cento. Doze por cento. Não dá pra ver ele, não. Ir pra em cima. Boa. Corredor, corredor. Tem um paradinho aqui, hein. Pô. Tem um paradinho aqui, hein. Tem um paradinho aqui. Morre três vezes, né? Tá todo em cima, né? Caralho... Embaixo é aqui em 1. Porra, estão cagando granada ali. Eu vou ver todo mundo. As costas, eu acho. Estão tudo em cima. Um, dois. Pegou a MP, pegou a MP. Pegou a MP. Boa! Nossa! E aí, eu estou aqui, pra isso. Tem uma que ele morri. Estão ativando a MP. Estão em baixo em cima. Estão em baixo. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Mano salvou Porra Matar cara velho Subiu subiu E aí Ah velho 15% em cima Desceu Caralho Tá mirado em cima Que isso mano respawn deles lá Tá subindo Parte de cima Tá subindo Não tá embaixo Só mais um Viver Só mais um Caralho 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 Fazer uma festa É eu tava feio Eu tava negativão Puxei Recon Agora que levei 3 de vez velho Os caras até que jogaram bem esse Neo ai deu trabalho pra mim Só tenta amarrar esse Neo Tchau 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 Tchau